Nós corre atrás ninguém vê, esse é o Maurício apresento a você Porque talvez tu não vai conhecer, esse faz rap muito antes de tu nascer Isso é rap neguinho, não estou sozinho, nunca nos calamos Temos eventos de rap que você cola, nós que lotamos Quantos eventos de rua, quantos pa julgando ajuda em nada Quantas vezes foi a sua vida que correu perigo voltando pra casa de madrugada Quantas rodas tu já frequentou, quantos MC você já ajudou Quantos, fala pra mim, agora é amigo depois que vingou Minha felicidade é minha maior que gança, minha melhor vingança Seguem se enchendo de raiva, eu sigo enchendo a pança Correndo já não me alcança, muito mais fácil que roubar doce de criança No freestyle sou profissional, te mostramos o que pesa na balança De olho MC, detento do rap, se é meu baguá recorde, é liga dos campeões Pode guardar essa track de uma geração contra geração pra geração Eu sou diferente tio, debaixo do braço vinil, debaixo da chuva, debaixo da lona De baixo pra cima, pra mostrar a cara do Brasil Tem like na net, da oeste pra leste, vixe, eu vi uns moleques falando da rima Das coisas da vida, na bola do zói, fazendo rap Quem evoluciona, revoluciona ser, não funciona Morre do mal de dar margem da mente pequena Que convulsiona, hoje a favela é light slim, LED no bagulho 10 milhões de smartphone, ninguém dorme no barulho Novos tempos, panoramas, paradigmas, novatíssimas, ideias vazias são enigmas Corre atrás do seu e faz o certo, sempre foi assim Rap é problemático e complexo, é guerra sem fim Mas quem não é, não me engana, de bombeta de Mike bacana Ideologicamente na mente que mente que se sente um holograma O verdadeiro não se curvará, jamais estará sozinho Feche os olhos, abre o coração e faça o seu caminho Fazendo rap desde os 16, vivendo de rap tem dois anos Lutando por quem nunca lutou por mim, botando verdade nos encantos Noites sem dormir, dias sem comer, anos sem sorrir Meio plano igual filha da puta pros filha da puta, não me fuder Tu não me alcança nem se tu correr, como tu só fala Eu não me preocupo, não faço rap pra vender Vendo mesmo porque faço muito, enquanto tu dorme eu trabalho Sempre que eu acrescento você de fama Só por isso que toda vez que eu acerto, tu é o primeiro que reclama Diz que eu nasci com sorte, virei porque tenho grana O berço de ouro, não viu meu corre, não viu esforço Não viu choro, só viu estouro Cantar ideologia não é fácil, o rap é o pior dos legado Porque não dá dinheiro, só dá inimigo E ameaça de morte dos deputados E vocês dizendo que eu rimo porque quero fama, grana, hype, like, status Rimo pros menores fazer poesia ao invés de fazer assalto Tu não sabe o que nós passou, tu não sabe as fita que eu passo Se hoje nós sorriu pra foto é porque nós chorou no abanço e mato Tu não sabe o que nós passou, tu não sabe as fita que eu passo Se hoje nós sorriu pra foto é porque nós chorou no anonimato Boa noite, aqui é um Nightwolf, eu faço rimas e mato a dor Seu herói tá na mala do golfe, anti-heróis é o Westcourt Eu e Johnny, smoke zone, corre porra, vem os homens Enquadrados, inocente, cheio de ódio, cheio de fome Quem é o meu creme? Rato homem, Spider-Man, o tio Sonny Camarim, botequim e quando eu sofro todos somem Fruta podre, tolos comem, todos comem, sem veneno Lonnie, sou Lonnie, follow me Johnny, eu quero o meu Grammy R.J. pra lá, come de trône Cidadão Kenny, todo mundo sabe o meu nome Todo rap é teu nickname, tive uma ideia, Big Bang Vou fazer o rap do U-Tang, bote de bangu tá no game Ré baguado, street, what's the end? Boa noite, Jesus, chamando Cold William Bonner, não use em bold MC, já trabalhei na solte Falta tempo, não me falta plot Fun, Jack Daniels, revelado, gênio Show, Lutado, Prêmios, Rush, Mary, Kenny, Cush, Hennessy, Hennessy